E o que a empresa de vocês vem explorando, quais os projetos daqui pra frente? Tá, então, hoje nós auxiliamos as empresas a criar esses metaversos virtuais, tá? A gente tem trabalhado em projetos de, o que a gente chama de gêmeos digitais, que é pegar o teu ambiente real e transformar ele num ambiente digital. Hoje tu consegue ali fazer reuniões, compartilhar a tela, fazer eventos, fazer apresentações no mundo virtual, lembrando muito o digital, o real, sabe? Então, fazendo esse gênio digital, né? A gente faz esse tipo de trabalho. Nós também estamos trabalhando em exposições de artes, onde eu faço fotografia, faço arte, quero estar expondo isso num ambiente pra ser mais acessível, porque a pessoa consegue entrar e tem uma sensação de estar numa exposição de arte. Olha, sério? E no ambiente de esportes, onde a gente consegue estar simulando, assistir uma partida de esporte ou de futebol, de vôlei, em evento digital. Um exemplo que a gente acha muito legal disso, porque vem, às vezes, ali pra Caxias, um time de Porto Alegre contra Canoas. Tem quatro pessoas assistindo, porque a família, não é um, às vezes é um vôlei sub-20, que não tem muito, o pessoal não vai muito assistir, mas tem toda a família desses jogadores, e o pessoal que conhece, que é de Porto Alegre e é de Canoas, não consegue assistir. Então, coloca no ambiente virtual, parece que tá ali, tá vendo ali, pode ser com óculos, né? Tá vendo o jogo, fazendo esse ambiente. Nossa, que incrível, olha, parabéns, que empresa maravilhosa de vocês, né? Estão expandindo ainda, estão atingindo toda a região sul já. Isso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e nós temos aí a vontade de criar um ambiente nosso também, de metaverso. Legal, arquiteto de software, que bacana, hein? Gente, parabéns. É você e o João? Isso. Os dois? Isso. Olha, muito, muito interessante. Alguma informação a mais que você queira colocar? O contato de vocês, pra quem tiver interesse? Sim, pode falar comigo pelo meu WhatsApp, tá? Sim. É 54991664460. 4460. Isso. Não, muito legal. Olha, eu quero até agradecer também a nossa querida Aline, que cedeu aqui o espaço. Da Vinam, esse espaço incrível de vinhos aqui, na Praia Brava. E agora a gente vai relaxar, tomar um vinho, né, Guilherme? Isso, relaxar. Fazer um tintim, né? Fazer um tintim, porque isso aqui merece. Agora, assim, ó. Amei, amei. Isso aqui eu achei super confortável. E vamos testar. Vamos testar, fazer agora um videozinho, umas fotos dele. Já voltamos.